A mulher que conheci balançou meu coração Esses versos que pra ela inspirou essa canção Esse seu jeitinho bem, uma vinda educação Dois lindos olhos azuis que provocam sedução Esses serão os olhos azuis que me encheram de paixão Por onde ela vai passando, vai chamando a atenção É de fechar o comércio igual a caça de plantão Uma caça pro grão, tudo e por um gabião Tem muito homem querendo nessa joia flor Também esses olhos azuis Tem que não ter paixão Seu abenço incêndia como a paz e o pão Mas não quero bem na frente da indiretos do chão Se te olhar pra ficar, não perdi a salvação É na curva do seu corpo que façam navegação Esses seus olhos azuis É símbolo de confusão É na curva do seu corpo que façam navegação É na curva do seu corpo que façam navegação É na curva do seu corpo que façam navegação É na curva do seu corpo que façam navegação Você já ouviu na moda nova da legislação O franquim com o piqui? Tá soltando agora? Sucesso, eu tenho certeza absoluta Gente, obrigado, muito obrigado a todos